Ó, Mico, por falar em dinheiro, me conta quem que é o famoso que parece que falou que tá pagando atenção, mas não tá, pelo vírus. É o famoso misterioso hoje, ó. Pelo formato, é ruim chutar, né? Porque a gente vai chutar aqui e a pessoa tá devendo, é complicado. É, não vou dar nem palpite. Ainda mais que tá dando processo pra todo lado aí. Pensa. Ai, ai. Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar esse emoji aí. De assustado? De assustado, que eu vou te contar quem é. Arlindinho. Gente! Que uai, gente. Gente que eu nunca tinha reparado tanto que parece com o pai dele, né? Parece demais. Agora, não sei se em tudo, né? É, pelo menos fisicamente a carinha tá parecida. Porque o que acontece, gente? Arlindinho acabou se envolvendo numa polêmica porque a mãe, da filha dele, fez uma vaquinha na internet. A mãe dele tá passando por um momento... A mãe dele, a mãe da criança, a ex-esposa. A ex-esposa. Passando por um momento difícil. Ela tá com câncer. Ai, tadinha. E fazendo tratamento e tal. E ela disse que ficou sem condições de continuar pagando as contas de casa e dos filhos. Além da menina, ela também tem um outro menino de um outro relacionamento. Então, são dois filhos. E ela criou uma vaquinha pra ajudar ali nas finanças de casa e ajudar a custear as despesas das crianças. Essa vaquinha, quando eu olhei, já tava nos 14 mil reais. Ela tinha conseguido na vaquinha. Você lembra quanto que ela tinha pedido? Não lembro quanto. E geralmente expõe, né? É, tem um valor mínimo e máximo, né? Não me lembro, dona Ed. Ah, mas que bom. 14 mil já é uma ajuda boa. Só que aí todo mundo começou a achar muito estranho. Porque, uai, peraí, é filha do Alendinho e ela tem que fazer vaquinha pra conseguir pagar as contas da menina. O que tá acontecendo? Por que que ele não paga as contas, né? Enfim. Ah, entendi. Mas aí no fim das contas também tem mais conta envolvida, né? Tem mais conta envolvida. E aí ele resolveu fazer uma nota oficial, dona Ed. O Alendinho? O Alendinho, dizendo que tá tudo bem com a pensão, que ele tá pagando, tudo direitinho, não tá devendo nada. Certo, foi lá explicar pra todo mundo. E se colocando à disposição da ex-esposa, né? Pra qualquer coisa que ela precisasse, porque ele ficou sabendo da vaquinha. Claro. Essa é a nota, ó. O cantor Alendinho foi surpreendido no dia de hoje com a notícia que a mãe de sua filha, Maria Helena, de 10 anos, a Thalita Contensas, estaria fazendo um financiamento coletivo, a famosa vaquinha, né? Por problemas financeiros. Ressaltamos ainda que o cantor se encontra em dia com suas obrigações legais para com sua filha, como pensão, plano de saúde, escola, material escolar. E se solidariza com a situação, se colocando à disposição a ajudar no que for preciso. Essa é a nota que ele enviou. E cadê aquele zap bonito, poético, de amor que pode ser mandado pra pessoa? Fala, estou aqui, se precisar de mim, ó, o que é que eu posso ajudar? A mãe da filha, né? Não, se ela já fez uma vaquinha pedindo dinheiro, no mínimo ele tinha que entrar com algum auxílio financeiro, no mínimo. Aí, a questão ainda é mais profunda. Mais... Por quê? Tudo bem, ele podia estar em dia, mesmo assim não sei o suficiente. Sim, é verdade. E ela vai fazer uma vaquinha... Pra complementar. Pra complementar. E ainda assim as pessoas podiam achar estranho que ele não pudesse ajudar com mais um pouco. Então, que estivesse cumprindo ali somente a obrigação. Porque esse negócio da obrigação, né? É. Quando você para, estranho da obrigação, é tão pesado, né? Falar, isso aqui é a minha obrigação. E ponto. Mas é obrigação... Ela é o básico. Exatamente. Pronto. É o básico. Se é obrigação, tem que cumprir. Não significa que você só tem que fazer a obrigação. Exatamente. Então, ainda assim, podia causar uma estranheza. Que ele estivesse ok dentro da lei, mas não estivesse sendo solidário, sensível à situação que a mãe da criança está vivendo agora. Tá bom. Aí, ela, a Thalita Ruda, mãe da filha do Arlindim, resolveu responder essa nota. Oiê! Eita! E aí, ela traz outros problemas. Do tipo, se dever escola e tá tudo bem, então... Vixe! Aí, ela colocou lá, ó, campanha do tratamento e tal, falta pouco, galera, falta muito pouco, continue me ajudando a divulgar e tal. Por aqui, as coisas não andam muito boas. Mesmo quando dizem que... Ela não cita, tá vendo, assim, o nome dele, né? Mas ela coloca até entre aspas, ó. Mesmo quando dizem que minha parte está ok referente à pensão, não é muito assim. Além do genitor do meu filho, que já está comandado de prisão, o pai da minha filha mandou eu procurar a justiça. Tenho como provar que não é muito bem o que se posta. Sabemos o tempo da justiça. Ela demora. E tenho como provar porque a vaquinha foi feita porque realmente preciso para os meus filhos. Eu preciso muito de verdade da ajuda de vocês. Divulguem e me ajudem a alcançar pessoas que Deus certamente me ajudará. Pra assistir, então, ninguém tá pagando atenção pela conversa dela. E ela vai descrever, numa outra postagem, dona Edna, que a escola tá em atraso já há algum tempo. E a filha continua frequentando a escola, apesar de estar em atraso. Então, a escola que tá sendo generosa de deixar, né? Aí ela vai falar que a filha ama fazer teatro, ela precisou tirar a filha do curso de teatro. E ela fala assim, que tá precisando fazer a seguinte escolha. Ou come, ou teatro. Ou bora, ou estuda. Porque realmente não tá dando... A pensão, de acordo com ela, a pensão do Arlindinho não é suficiente pra que tá um terço das despesas da menina. E que ela nunca correu atrás disso antes porque ela fala ali, ó, eu que me vire. Porque ela se virava. Então, ela trabalhava, corria atrás e pagava tudo que ela queria pra funcionar pra criança e nunca cobrou isso dele. E aí, agora que ela não consegue, então, a solução é procurar a justiça pra fazer essa revisão da pensão que, de acordo com ela, não está compatível com as necessidades da menina. Ah, dona Edna. Mesmo sendo obrigação, dá trabalho, né, menina? É, dá trabalho, dá trabalho.